Ainda durante o nosso último passeio à Ilha de São Miguel, eu tive a oportunidade de conversar com o recente reeleito Presidente da Câmara da Poboação, Carlos Ávila. Encontramos-se no Val das Furnas, ou seja, no Parque de Campismo, onde está o local onde o restaurante Val das Furnas está localizado, para a nossa conversa, para saber um pouco do que estava a acontecer naquele concelho. Sr. Carlos Ávila, como é que está a gostar de estar novamente como Presidente da Câmara da Poboação? Eu tenho o prazer de estar como Presidente da Câmara, mas em boa verdade não pensava voltar. Mas por esta terra, por esta gente, caixo tudo novo para fazer o meu melhor e tentar que o desenvolvimento se faça mais rapidamente. Qual é a maior diferença que encontrou na Câmara? Foram muitas. Mas o que importa agora realçar é que nós estamos empenhados para recriar de novo este concelho, que como toda a gente sabe é o concelho mais lindo dos Açores. Portanto, isso é muito importante do nosso ponto de vista e é por aí que nós temos que fazer de novo o nosso desenvolvimento nesta época, que não é uma época fácil, é uma época extremamente difícil ao nível da região, ao nível do país, ao nível da Europa também, dos Estados Unidos, com alguma exceção do Canadá, espero eu. Mas, de facto, nós não vivemos uma época muito fácil. De qualquer forma, estamos empenhados para fazer o nosso melhor. E as pessoas da Poboação estão satisfeitas com a sua reeleção? Eu penso que sim. De facto, desta vez, a nossa maioria foi a maior maioria de sempre e, portanto, eu sentia que as pessoas queriam que eu regressasse e, por isso, se empenharam e votaram bastante desta vez. Fez tanto durante os seus dois ou três mandatos que teve com o Presidente, o que é que mais pode ser feito neste momento na Poboação? Ainda falta fazer muito e nunca tudo isto está feito. Portanto, há sempre novas coisas a fazer, há novas obras, há novos ajustes, há nova realidade também, que é sempre dinâmica, que está sempre em mudança e, portanto, nós temos sempre muitas coisas para fazer. Oxalá tínhamos é o dinheiro necessário para o fazer. Pois, aparentemente, não está assim boas condições financeiras, a Câmara da Poboação e outras também nos Açores. Como é que vai conseguir sair dessa situação? Esse não é um problema só nosso, é um problema do país. Sim. É um problema de quase todas as Câmaras do país. e, portanto, o que nos importa aqui dizer é que nós temos inúmeras potencialidades que podem ser desenvolvidas e, tal como eu dizia no passado, digo hoje, nós temos muito espaço para investimento, nós temos muito espaço para investimento privado, para investimento público, muita coisa pode aqui ser feita e há de ser feita, com certeza. Quais são os seus primeiros planos para que isso aconteça? Pretende visitar as comunidades novamente? Essas eu nunca posso esquecer, aliás, eu gostaria de aproveitar esta entrevista e de saudar de novo as nossas comunidades imigrantes, aqueles que tanto nos ajudaram no passado, eu nunca me esqueço disso, e dizer-lhes que estamos cá de novo para vos abraçar sempre que quiserem, para vos resolver os problemas sempre que entenderem e algum dia vemos de nos encontrar. Quais são as maiores festas do Conselho? Nós vamos regressar ao Festival da Povoção na segunda semana de agosto e vamos manter a semana do Charro na Ribeira Quente na segunda semana de julho, do primeiro fim de semana para o segundo fim de semana de julho. Portanto, para além disso, nós vamos manter a exposição das camélias, vamos continuar a animar o nosso Conselho, porque para nós a animação é sobretudo a atração turística e os turistas são muito importantes para nós. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns em regressar ao Conselho mais lindo dos Açores com o Presidente. Muito obrigado. Foi muito bonito novamente ter a oportunidade de conversar com o Carlos Ávila como Presidente da Câmara da Povoção, o Conselho mais limpo dos Açores, aparentemente, é o título que ele gosta de dizer, ou mais lindo, talvez, eu acho que é mais limpo e mais lido, uma coisa assim. Foi muito interessante, ele não só veio cumprimentar as pessoas que fizeram parte do grupo de gente da nossa, como também lhe trouxe uma lembrança do seu Conselho. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir eu vou conversar com o Sr. João Abreu, Presidente da Casa da Madeira. Vamos falar sobre as engariações de fundos que estão a acontecer para a Ilha da Madeira.